E aí, me fala uma coisa, como é que anda o teu nível de positividade, de fé, de confiança? Como é que anda o teu nível de certeza nas boas coisas da vida? Como é que anda a tua esperança? De acordo ao que tu confia, ao que tu acredita, é o que se encaminhará na tua vida. Agora eu te digo uma coisa muito, muito, muito verdadeira. Tudo isso, esperança, positividade, confiança, nada disso vai agir sozinho, não. Ter o posicionamento emocionalmente, confiando, sendo positivo, ajuda muito. Ter esperança, ter fé, tudo isso é uma grande parte. Mas sabe que realmente vai fazer algo acontecer na tua vida? A tua ação, a tua atitude. Então, pra onde você anda agindo? Pra onde você anda atuando na tua vida? Pra onde você está sendo levado? Você é o remador. Você tem tudo na tua mão. Foco. Determinação. Clareza. Saiba onde quer ir, que você já vai ter certeza de onde quer chegar. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Adivide-se a sua vontade de viver. Estão visto e sabe que você deseja. Vai lá e realiza. Boa vida sempre. Pai do bem.